Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com o de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos, realizando sonhos. Nós temos que analisar, primeiramente, a questão da moralidade desses gastos. O município de Itapes e todos os outros municípios do Rio Grande do Sul, e não é exceção do Rio Grande do Sul, do Brasil também, eles passam por uma circunstância de muito aperto, uma restrição orçamentária muito grande e todos os poderes estão se somando na racionalização dos gastos públicos. O município de Itapes, com a arrecadação que tem, e ainda tendo esse gasto excessivo na Câmara de Vereadores, não tem justificativa moral. Muitos poderão dizer que foram à Brasília e de lá trouxeram 2 milhões de reais, de que justificando esse gasto exorbitante na vinda provável desses 2 milhões de reais. Esses recursos poderão ser pagos pela União, não são garantidos. E eu obtive uma emenda através do deputado Scherini e não precisei ir à Brasília, não tive gasto com uma diária, através de e-mail, telefonema e no encontro que nós tivemos em Porto Alegre e lá depois ele nos mandou o ofício. Se nós considerarmos ainda de que a diária da Câmara de Vereadores de Itapes é equivalente à diária do ministro do Tribunal de Contas da União para os seus deslocamentos dentro do Brasil, próximo dos mil reais, também ela é exorbitante. O volume de cursos que o município de Itapes, que a Câmara de Vereadores de Itapes, gastou no ano de 2015, no ano de 2014, no ano de 2013, todos eles, no meu ponto de vista, ele é exagerado. Não se justifica. Para audiências públicas em Porto Alegre, que normalmente iniciam às 9 horas da manhã, na Assembleia Legislativa, e essa diária tem o pernoite. Em 2014, Kevin, eu gastei R$ 2.303. No ano de 2015, eu gastei R$ 981,90. E eu sempre tive a atenção, desde 2005, onde eu exerço a condição de vereador, de que ao final do ano eu apresente o relatório das minhas diárias ao Ministério Público Municipal, aqui na cidade de Itapes, e levo alguns dias e me venho de lá uma resposta que estão aprovadas e estão remetidas para aquevamento no Ministério Público Estadual. E aqui eu quero destacar, mais uma vez, de que quanto mais nós tivermos o perfeito esclarecimento da quantidade de diárias, os recursos gastos, para que toda a população saiba do porquê que o município de Itapes está em 40º lugar diante dos 497 municípios, vai ser muito proveitoso. Dá essa resposta à população. Isso aí eu acho que é uma função que a imprensa deve fazer e eu, na minha pessoa, me coloco à disposição para tudo e qualquer esclarecimento. E aí Legenda Adriana Zanotto